Música Primeira Bienal Sul-Americana de Gravura e Arte é realizada no Museu Histórico Nacional. Música São 96 artistas do Brasil, Argentina, Chile e Peru, com obras atuais e que, em conjunto, representam uma diversidade de linguagens e estilos. O gaúcho Carlos Vergara expressa seus sentimentos com cores e formas em terceira dimensão. Música Problemas sociais são abordados pela arte. O artista brasileiro Marcelo Oliveira lembra o caso do desaparecimento do morador Amarildo, na Rocinha. Já Gerardo Torres expressa nas suas obras os anos da ditadura na Argentina. Três gravuras do português João Moura retratam o delírio urbano, como o trânsito nas grandes metrópoles. Música Outra obra que merece destaque é a do brasileiro Rubem Grilo. Ele utiliza a estilografia em vídeo, comprovando que a informática é mais uma ferramenta para a divulgação das obras de arte. A primeira Bienal Sul-Americana de Gravura e Arte Impressa Rio Córdoba também busca os objetivos sociais da democratização da cultura e da acessibilidade. A democratização é básica para a integração dos países, neste caso sud-americano, na área da cultura. A cultura acho que é a primeira parte que os governos têm para aceder a outras etapas, não é certo, da vida dos países. A exposição vai até o dia 28 de setembro e a entrada é franca. Para mais detalhes, basta acessar o site museuhistóriconacional.com.br Música 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 Música